Oi gente, bom dia! Eu tô só brilhando ainda da apresentação de ontem aqui com a minha pequena irmãzinha E eu vou mostrar um spoiler pra vocês do evento que vai acontecer hoje do Hogwarts Uma História Olha gente, que legal que tá ficando, já colocaram as bandeirinhas das casas Vai ser maravilhoso, vem participar gente, vem! Abertura immigrants que chegam, e todos os milhares vão separar... Não têm que ter vivido, permitem cada um de vinda que não你是then intelectual Eu estou se perguntando por que te trouxe aqui essaήنہ Oi pessoal, estamos aqui no backstage do Hogwarts Uma História Hoje eu trouxe a minha irmãzinha que vai editar o vídeo Eu vou roubar dela e vou fazer o meu vlog E hoje eu tô de Bela Trisla Strange E a gente tá fazendo aqui Olha a Dani, essa é a Dani A gente tá marcando as falas do evento que vai acontecer daqui a pouco ali fora E aí eu vou chutar tudo e mostrar pra vocês como foi, que foi maravilhoso Assiste aí, gente A vara que dá pra Gente, eu sou a irmã da Ásila, eu sou a cara dela Gente, eu sou a irmã da Ásila, eu sou a cara dela Não é uma pesada que eu sou a cara dela O que era o fim dela? É o fim dela A Bela Trisla Strange surge A Bela Trisla Strange É que estava dentro da sua mente, fazendo reviver novamente aquele dia O dia da música dele Today, você vai ficar atrás de mim De parte não? Só passa a gala noiva Cara, eu não tava nessas fotos, isso é muito feio da culpa. Sim, o senhor tava pra mim. Pra ver nessa verdade, eu passei isso. Só sem buscar. A tua maquiatura é aqui. E ela tem a cena que começa a dançar. A dança interpretação enquanto dança. Enquanto uma dança interpreta como se estivesse perturbando o jeito. Eu tô pensando que você falou na hora da gente. Tá bem. Agora essa não. Para levantar foda nessa foto. Já não sei. Já começou? Não, cadê essa foto? Eu matei Harry Potter. Mas muito lindo. Esse é o legal de deixar seu pé. Tá no chão assim. É o seguinte. 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 Gente, estamos aqui na parte de fora do evento. E as pessoas estão começando a chegar. Já tem algumas pessoas ali na Grifinória. O Rony e o Weasley bem ali. Aquele ruivo. Um belo Comensal da Morte. Oi, Comensal. Oi, Weasley. Eita, muda minha vida. Bora lá com ele. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Isso, muito lindo. E agora, gente? O que mais você tem que falar sobre esse evento? Que nós vamos matar todos. Vamos matar muita gente. Vamos matar a Kedavra. Na verdade, o que mais você tem que falar sobre esse evento? Vamos matar a Kedavra. Vamos matar a Kedavra. Vamos matar a Kedavra. Vamos matar a Kedavra. Olha, olha, olha Quem está aqui? É o Harry Potter É o Harry Potter, um pouco para o abate Olha esse Vitor Krum Meu Deus, Krum Vem me Krumzar aqui Olha o Quiro, gente It Malia Ele fala Olha, gente, o Gabriel O Gabriel Batalha Eu tenho ele no Face De novo o Alice Que eu vou filmar o Alice várias vezes Vou filmar o Começal várias vezes também Tem alguma coisa me dizendo Que o Voldemort ainda está atrás da cabeça dele Eu estou sentindo, gente, que o Voldemort está aqui Estou com medo, gente O Voldemort está... Olha, ele riu Ele está passuído, gente, corre Os alunos agora estão na aula de trato de criaturas mágicas com o professor Hagrid Vamos ver um pouquinho o que eles estão fazendo Onde está na aula de trato de criaturas mágicas com o policial Onde está na aula de trato de criaturas mágicas com o lugar Ele está passando a trato de criaturas mágicas com o acesso o Harry Potter viveu gente ele ressuscitou ele é like Jesus ele é like Jesus eu não tô entendendo porque esse chapéu velho me mandou pra Sonserina hein Dumbledore responde responde seu filho e vê a profundez das pessoas então não adianta negar a si mesmo a verdade primo alô novos fiquem sabendo que há uma grande uma delas dentro dos muros de Hogwarts espero que tenham uma experiência incrível dentro dos muros da escola obrigado um elemento confuso finalmente ele chega pela frente da mesa de professores se virando um acredito que todos vocês devem estar querendo saber o porquê Deus tem que ser chamado aqui nessa hora soube que essa tarde um pouco mais cedo Harry Potter eu tenho a sua cabeça e aí ele vai dizer em qual caso você será selecionado e aí muito interessante e eu acho que você tem potencial mas qual caso aí não importa Só Cicelina não, só Cicelina não, só Cicelina não, você quer dizer coisa, né? Cicelina me ajudaria a chegar a hora de você. Isso não compõe. Não? Melhor que seja... Grupo dola! E acabou a aula de trato de criaturas mágicas, a próxima aula será a aula de poções. Vai dar uma poção pra mim? Tu vai dar aula de poção, é? Eu não preciso de poção pra vocês. Ah, ele é muito fofo! Pena que eu não tenho coração, mas eu tenho língua. Se os Blacks estão um pouco conhecem a minha família, mas essa família Black... A aula de história da magia. ...praticamente a vida de uma igreja tem o nome de estrelas ou constelações. Por isso, meu nome é Sirius, a estrela mais brilhante da constelação de Campo Eó. Vou levar a pessoa a cometer loucuras por quem é a pedra. Então, tem mais quatro poções que são consideradas perigosas. Vocês sabem... Alguém sabe me dizer qual... Qual é a... Varinhas exclusivas... Varinhas exclusivas feitas pra você, que pode te escolher. Vou pegar a Carol e para, gente. Pessoal, não estou mais aguentando. A Minerva já desistiu, olha ali ó. A Minerva. E a Belatriz também. Já estou no... Já estou no... Com as últimas forças. Está muito quente, cara. Provençado. Não, nunca? A Minerva, não acho... Então eu acho que troculeка provavelmente pra você antes esse lugar. Parqueheart, eu quero trazer ela mesmo, onde nasci a escuta. Couro de P bookstore! Coates masculinas. Continua pra umaエ Poverdade. Confistão debaixo não. Prontos. Abraços Você me dá um abraço Arrasou, viado Gente, ela é minha irmã há 21 anos Gente, esse aqui é o labirinto A Glendalaya acabou de conhecer o Aleph Eles estão se entendendo super bem Melhores amigos A gente já está marcando o próximo rolê Eu também quero a Glendalaya Gente, meus melhores amigos A minha melhor amiga da infância A minha melhor amiga da vida adulta Meus melhores amigos pra sempre Mas o legal é que ela estava conversando aqui Não tinha me ser apresentado pra mim Nem sabia que ela era Aí você me apareceu Com a cara dela Gente, a Glendalaya está ganhando E estou me sentindo humilhada Não acreditando que ela vai errar Bora, mano! A gente vai me sentindo humilhada Não lembra A gente vai me sentindo humilhada Tá soprando aí, ó É a última Ela tá super concentrada no Instagram dela, cara Gente, as vassouras já estão no lugar Tô O Hagrid tá passando aqui E daqui a pouco vai começar o quadribol aqui na quadra Olha só o regra de correr Agora eu vim aqui comer a comida do Alice Ai, pisei na minha varinha aqui, droga Gente, seu celular tá desfocando tudo Deixa eu ver se foca Minha irmã tá bem ali Agora eu vou comer a comida aqui que o Alice trouxe Ele tava fora, mas eu vou comer esse mesmo Gente, olha esse Valdemar em que processo Na parte do quadribol, o Alice tá correndo igual um doido ali O menino tá voando, não teve infância e aí fica assim, tá vendo? E a gente tá torcendo, né, amigas? Olha essa amiga que eu conheço há um dia E essa aqui eu conheci, não tem nenhum dia eu conheci Acabei de conhecer esse aqui também, não sei nem o nome dele Faz umas horas só Mas eu sei que ela estudava no La Salle Ela conhece alguém pelo nome mesmo Essa aqui é minha irmã, eu conheço ela há 21 anos Essa aqui é uma meninazinha que é amiga da minha irmã Ela é Lufano Como é teu nome, amiga? Qual é teu Instagram? Qual é o teu? Bruno Mil E o teu? R, X, E, V, O, S, S E o teu? Não tem Eu já? Ué, eu não te segui naquele dia? Paguei, não tenho mais Tu me enganou, né? Esse jogo é um pouco violento Ninguém morre há anos Mas às vezes as pessoas desaparecem Aparecem há um, dois ou três meses O Alice tá empolgado Eita Eita A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA 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 Gente, estamos no final do evento já Me preparando toda maravilhosa Pra ela brilhar Eu esqueci minha varinha Deixa eu voltar no banheiro pra pegar Que eu tô louca E a bicha Ai, o pessoal tá marcando ali as falas Da parte final Cala a boca Ah, Lard Milard Tem aqui O livro de poções avançados Será que tem a poção do Slughorn aqui? Não sei, vamos descobrir Gente, eu nem queria me gabar não Mas eu fui a melhor jogadora do quadribol E a minha irmã ouviu quando o cara me entrevistou Tu gravou, querida? Já fui Tá vendo, gente? E eu era goleira Fizeram um gol só E eu derri de nove vezes E a gente ganhou A Grifinória queria ver nada Mas eu não quis jogar com a Grifinória A Grifinória de quem falou Seguindo os olhos Lilian Se eu tivesse me deixado Eu não estaria nesse estado agora Olha, Lilian O que tu fez com o meu boy? Essa desgraçada Ainda bem que tu morreu vadia Já tá na hora Tá na hora da nossa cena Já tá na hora da nossa cena, cara Bora ficar cada um no nosso lugar E esperar O Harry já tá aqui de novo Esse arretado É Mas quem ganhou o cara de mal Fui eu Feito que o Ney ganhou um sorteio Ele é tio Ele roubou Esse lindo Não roubei nada Ai, Vitor Cruz Não roubei nada Não roubei nada Não roubei nada Quem será que ganhou a taça das caças? A gente É bom que tá falando a outra Vou demorar em Minerva A gente já tá tremendo Ai, meu Deus Só pra avisar Tu tá comemorando Pelo menos foi a Grifinória que ganhou É verdade Bom, a Grifinória perdeu Eu sou da Grifinória Gente, o Aleph tá todo feliz Porque a casa dele ganhou Eu quero saber de uma história Eu quero saber da onde que tá saindo tanto Corvina assim Nunca vi tanta gente da Corvina assim Gente, eu acho que teve um problema aí Tá torcinho Tá torcinho Tá torcinho Bateu um aqui O nosso árvore Foi roubado Foi roubado, Milord Então, pessoal, muito obrigado pela participação Muito obrigado pela participação de todos, tá? Gente, a Ana ficou o dia todo aqui Ela não gosta de Harry Potter Ela só ficou porque o boy dela gosta Tchau, meu amor Foi prazer rever vocês Vou filmar pra vocês aqui Todo mundo se trocando, gente Ai, meu Deus Olha o Draco Tem o Snape Vocês nunca vão ver Olha, gente Meu Deus Vou parar de filmar Vou parar de filmar, gente Vou parar O Hagrid O Dumbledore Olha o Dumbledore, gente Já chega Já virou demais Que ela pra casa Gente, terminamos o vlog Por aqui Adeus O que você tem pra dizer, Draco, sobre a gente? Porra, foi top, ó Foi top Boca pra chegar o ano que vem, gente Tchau